Olá, todos sejam bem-vindos a Top TV, a Top do Brasil. Hoje estamos aqui na rua Humberto Primo, 166, no Espaço IAB, onde acabamos de ter uma palestra com o Sérgio Damião. E a novidade que o Sérgio Damião está dançando, né, Sérgio Damião? E a palestra se trata de atendimento de impacto. Sérgio Damião, o atendimento de impacto é uma campanha, é um título, ou do que se trata exatamente o atendimento de impacto? Então, voltando aqui, gente, o Sérgio Damião, ele é empresário, gerente de venda comercial, representante da Box Sprint, uma das maiores empresas de embalagem do Brasil, né, Sérgio? Talvez a maior, né? A maior do Brasil. E também é autor do livro Se Vira Você Não É Quadrado. Sérgio Damião, agora fala para a gente essa questão do atendimento de impacto. Bom, Fernando, obrigado. A audiência da Top TV, obrigado pela presença no evento. Na verdade, nós estamos dando continuidade ao trabalho do livro Se Vira Você Não É Quadrado, Surprende a Tenda Bem Venda Mais, com um workshop que se chama-se Atendimento de Impacto, onde a gente aborda, além dos temas do livro, uma série de inovações que levam o cliente a entender tanto o ponto de vista do cliente como o ponto de vista do vendedor e criar um atendimento impactante em todos os sentidos, em todas as etapas da jornada do cliente. Esse é o objetivo do workshop Atendimento de Impacto, que a gente vai replicar durante o ano de 2025, em eventos, em empresas, em treinamentos para times de venda. Sérgio Damião, você também tem o livro, que também você lançou uma palestra e dava uma palestra com Se Vira Você Não É Quadrado. O atendimento de impacto também faz parte do livro ou são situações diferentes? O atendimento de impacto, vamos dizer assim, que é uma evolução do tema do livro, atualizando para muitas novidades que ocorreram no cenário do ambiente comercial. Então, tem muito de neurociência, tem muito de inteligência artificial, tem muito de novos treinamentos de equipe, tem muito de uma abordagem muito mais aprofundada na jornada do cliente, que começa quando você deseja um produto ou serviço e percorre todo um caminho até que o seu cliente seja atendido e receba o seu produto. Muito bem. Sérgio Damião, e essa campanha começa agora em 2025? E para contratar esse workshop, essa palestra, quais são os caminhos para encontrar esse workshop? Fernando, eu agradeço o espaço. O que está acontecendo? Nós temos esse lançamento que eu queria fazer ainda em dezembro, e foi uma ação solidária. Todo o alimento que foi recebido como ingresso, ele será doado para o Lar dos Idosos de Terra Preta, que é uma entidade que a gente ajuda há mais de 10 anos. E a ideia agora, a partir de 2025, vocês podem entrar no meu site, sergiodamião.com.br, que tem todo o material que envolve o atendimento de impacto, suas variáveis, as empresas profissionais, que a gente recomenda o treinamento. E eu fico à disposição, tanto pelo site, também no meu Instagram, sergiodamiãooficial, onde há mais de seis meses a gente intensificou também as ações, com vídeos, com textos muito interessantes, envolvendo o atendimento ao cliente, e como você impactá-lo. Muito obrigado, Sérgio Damião. É muito bom ter você aqui de novo com a gente na Top TV, pela segunda vez, e agora ao vivo, que a primeira vez fomos online, na previsão online. E agora ao vivo aqui, uma grande satisfação estar contigo, Sérgio Damião. Sucesso para você, e nos acompanhamos aqui na Top TV. Obrigado. Prazer estar com você, Fernando, é um amigo de longa data. Um carinho, um abraço. Já aproveito para fazer já boas festas para toda a tua audiência, e que 2025 seja repleto do impacto verdadeiro do atendimento na vida pessoal, e na vida profissional, para todos os clientes e fornecedores, todos que trabalham e vendem produtos no Brasil. Top TV Minutos, a top do Brasil. Tchau, tchau.